Olá, amigos! Eu sou a Tia Sabrina e sejam muito bem-vindos à nossa série Imunes. A gente está muito feliz que vocês estão aqui conectados com a gente, porque nessa série nós vamos aprender a sermos guerreiros de Deus, imunes aos desafios e saber que independente de qualquer problema, Deus sempre vai estar com a gente. Mas antes disso, vamos louvar a Deus? Então fique de pé e vamos lá! Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo o que eu fizer será pra Jesus louvar. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo o que eu fizer será pra Jesus louvar. Pula! Pulei! Gira! Girei! Grita! Gritei! Jesus é o nosso rei! Pula! Pulei! Gira! Girei! Grita! Gritei! Jesus é o nosso rei! 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 Tô demais! Já atenderam? Então, do início, come ego! Mãos da cabeça, na cintura e no dedão do pé! Ei! Ei! Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé! Ei! Ei! Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé! Ei! Ei! Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé! Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo o que eu fizer será pra Jesus louvar. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo o que eu fizer será pra Jesus louvar. Pula! Pulei! Tira! Tirei! Grita! Gritei! Jesus é o nosso rei! Pula! Pulei! Tira! Tirei! Grita! Gritei! Jesus é o nosso rei! 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 Jesus é o nosso rei! 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 Jesus é o nosso rei! 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 Jesus é o nosso rei! 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 Pula na cabeça na cintura e no dedão do pé! Ei! Ponto as orelhas nos joelhos e na ponta do pé! Ei! Ponto na cabeça na cintura e no dedão do pé! Mão nas orelhas nos joelhos e na ponta do pé! Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar! Tudo que eu fizer será pra Jesus montar! Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar! Tudo que eu fizer será pra Jesus não marcar! Pula! Pulei! Gira! Rei! Grita! Rei! Jesus é o nosso rei! Pula! Pulei! Gira! Grita! Jesus é o nosso rei! Mão das orelhas nos joelhos e na ponta do pé! Mãos das orelhas nos joelhos e na ponta do pé! Mão de cabeça, na cintura e no dedão do pé Mão de orelhas, no joelho e na ponta do pé Longe estava meu coração Me resgatou com sua forte mão E das cinzas me resgatou Hoje em seus braços seguro estou Teu amor não posso explicar Todos os dias vou te buscar Por tua graça caminharei Em liberdade eu viverei Em ti, em ti, em ti sou liberante Saltamos, te saltamos Eu sou teu amor, amor é pra sempre Tu vivo está sem mim Meu coração é teu Vivo por teu amor Livre em ti, eu sou Alvançar pela escuridão Vem brilhar em meu coração Foi teu filho quem me salvou E das correntes me libertou Esse mundo é teu filho quem me salvou Esse mundo há de passar Te buscarei até te encontrar Seja feito o teu querer Pro teu reino Pro teu reino eu vou viver Em ti, em ti, em ti Sou livre em ti, sou livre em ti, sou livre em ti Meu coração é teu Meu coração é teu Vivo por teu amor Livre em ti, eu sou Tu vivo está em mim Meu coração é teu Vivo por teu amor Livre em ti, eu sou Oh, oh, oh Tu vivo por teu amor Tu vivo está em mim Meu coração é teu Vivo por teu amor Livre em ti, eu sou Tu vivo está em mim Meu coração é teu Vivo por teu amor Livre em ti, eu sou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Chuchuê, chuchuê, é uma dança bem legal Molegar pra frente Chuchuê, chuchuê, é uma dança bem legal Chuchuê, chuchuê, é uma dança bem legal Molegar pra frente Cotovelo pra trás Chuchuê, chuchuê, é uma dança bem legal Chuchuê, chuchuê, é uma dança sem igual Molegar pra frente Cotovelo pra trás Perna dobrada Chuchuê, chuchuê, é uma dança bem legal Chuchuê, chuchuê, é uma dança sem igual Molegar pra frente Olegar pra frente, cotovelo pra trás, perna dobrada, perna dobrada, os pés pra dentro Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal, tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem ligão Olegar pra frente, olegar pra frente, cotovelo pra trás, perna dobrada, os pés pra dentro Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal, tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem ligão Olegar pra frente, cotovelo pra trás, perna dobrada, os pés pra dentro Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal, tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem ligão Olegar pra frente, olegar pra frente, cotovelo pra trás, cotovelo pra trás, perna dobrada, os pés pra dentro Tchutchuê, 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 é uma dança sem ligão Olegar pra frente, olegar pra trás, cotovelo pra trás, perna dobrada, os pés pra dentro Tchutchuê, 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 é uma dança sem ligão Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal, tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem ligão Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal, tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem ligão Nossa, que dança incrível pra Jesus, hein? E agora vocês já podem se sentar, porque esse é o momento que a gente vai aprender o nosso versículo do mês Que tá lá em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20 Que diz assim Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem Gente, esse versículo é incrível, né? Porque ele fala pra gente que mesmo se coisas ruins acontecerem, Deus pode transformar tudo para o nosso bem E agora, fiquem ligados, porque a gente vai pra nossa história bíblica, vamos lá! Este é José José era o filho de Jacó e Raquel Ele era o mais amado de todos os irmãos E seus irmãos o odiavam Depois de ser vendido como escravo e colocado na prisão Faraó abençoou e lhe pôs como governador do seu reino Ele ajudou o povo egípcio durante sete anos de abundância E estava preparado durante os sete anos de fome Porque Deus ajudou José A entender os sonhos de Faraó Que aconteceria com o Egito Durante esse tempo, seus irmãos vieram pedir ajuda E depois de testá-los José os contou quem ele era E perdoou seus irmãos Por tudo que haviam feito com ele Mas José não via seu pai por muitos anos E enviou seus irmãos para buscarem sua família Juntos eles viajaram para a terra do Egito Onde José preparou para eles a sua família Faraó deixou que José e toda sua família Morassem em um dos melhores lugares do Egito José viveu 110 anos E viu três gerações de sua família florescerem na terra Antes de morrer Ele contou sobre o futuro do Egito E a mudança que precisariam fazer Voltando para a terra prometida Do seu pai Jacó, Isaac e Abraão Ele fez uma promessa que quando deixasse o Egito Levassem os seus ossos com eles E entrassem na terra prometida José sempre viveu com esperança De tudo que Deus tinha para o seu povo Apesar de muitos lhe mostrarem o mal Deus transformou em bem E muitas pessoas foram salvas através da sua fé Nossa, que história linda Eu amo as histórias da Bíblia E esse é o momento em que a gente vai para uma aventura na selva Então com vocês o Soldado Zéu Olá pessoal Eu sou o Soldado Zéu Vocês já foram obedientes ou não obedientes? Já tiveram essa escolha difícil para fazer? O meu capitão Ele mandou limpar esse parque de treinamento E eu escolhi Obedecer Bom, eu estou aqui limpando esse troço Não sei quando eu vou acabar Mas uma hora eu acabo Se você acha que é difícil obedecer Sim, vem comigo para ver a historinha de hoje As Batalhas do Soldado Zéu Olá pessoal Vocês me conhecem Eu sou o Soldado Zéu Muito bom Bom, nesse último mês Nós conversamos muito sobre a história de José E nós aprendemos Que independente de qualquer coisa José era obediente Mesmo quando as coisas iam ruim para ele José escolhia fazer a coisa certa E obedecer E no final Deus sempre recompensava José Sempre fazia as coisas irem bem para ele Darem certo para ele Bom, eu lembro De quando eu era um pequeno militar Minha mãe me corrigia quando eu fazia coisas erradas E a minha mãe me corrigia muito sério Muito gravemente até Mas eu nunca fiquei com raiva da minha mãe Porque as mães e os pais Corrigem os filhos Porque amam vocês Porque eles nos amam E sempre querem coisas boas para a gente Para a gente poder andar no caminho certo José foi um grande exemplo De obediência e confiança em Deus Mesmo quando ele foi desprezado Quando mentiram sobre ele Quando ele foi escravo Jogado num poço Jogado em uma prisão Ele sempre preferiu obedecer a Deus Confiar em Deus E continuar fazendo as coisas certas Mesmo quando mentiram sobre ele Ele sempre confiou em Deus E fez a coisa certa Mas o que mais me impressiona Na vida de José É a sua obediência E sério Muitas pessoas no lugar de José Com tanta coisa ruim acontecendo Iam perguntar Iam questionar para Deus Deus Por que isso está acontecendo na minha vida? Mas José não fez isso Ele continuou confiando em Deus Sabendo que Deus estava com ele E que Deus tinha o melhor para ele José tinha uma grande fé em Deus Uma grande obediência em Deus E foi por causa dessa fé Que José escolheu acreditar E fazer as coisas certas A gente precisa ser como José Continuar animados Continuar avançando Continuar fazendo as coisas certas Sabe por que? Bom Vocês viram no final da história Lembram no final da história O que aconteceu com José? Por causa da sua obediência José foi abençoado por Deus Ele virou o governador do Egito E naquela época O Egito se tornou A nação mais poderosa do mundo Por causa de José Por causa da obediência de José José conseguiu salvar muitas vidas José conseguiu trazer a sua família De longe De um lugar onde eles estavam passando fome Para perto dele E ele se reconciliou com seus irmãos Ele fez amizade novamente com seus irmãos E ele viu seu pai E mesmo que esses irmãos Queriam fazer mal para José Deus sempre planejou o bem para José Então pessoal É isso aí Continuem obedientes Continuem com fé em Deus Mesmo que alguém te acude de fazer algo que você não fez Que alguém minta sobre você Que alguém te chateie muito Continue obedecendo e fazendo as coisas certas Porque Deus está sempre com você E ele enxerga tudo o que está acontecendo Deus tem o melhor para a sua vida Sabe? Mesmo que pareça que está tudo dando errado Lembre-se de uma coisa Assim como Deus estava com José Por ele ser obediente e ter fé Deus está contigo Deus está comigo Deus está com seu coleguinha aí do lado Olha para ele agora Deus está com ele também Mesmo quando tudo parecer ruim E lembre-se Confiamos em Deus Por quê? Porque Deus é nosso pai E ele só quer coisas boas para a nossa vida Ok? Bom Então eu vou ficando por aqui Até a próxima batalha no Soldado Zé Conto com vocês pessoal Tchau, tchau Até a próxima Uh! A gente está muito feliz Que vocês estão assistindo Da nossa série Imunes Então lembre-se Deus pode transformar todas as coisas Para o nosso bem E agora vamos orar? Deus nós te agradecemos Pai pelo teu amor Porque o Senhor transforma todas as coisas Para o nosso bem Pai Então continue nos mantendo imune De todo mal Em nome de Jesus Amém Gente, muito bom Até semana que vem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto